O preço que você paga no mercado, na sua moradia e até nas taxas de juros estão relacionados a ela, a inflação. Mas você já parou para entender o porquê disso ou como chegar nesse indicador? Eu quero te explicar esse e outros termos relacionados para que você saiba como lidar com as consequências do sobe e desce da inflação. A inflação é o aumento geral e contínuo dos preços dos bens e serviços de uma economia em um período de tempo. Isso significa que o poder de compra da moeda diminui, levando a um aumento no custo de vida. Por exemplo, se no ano passado você podia comprar um litro de leite por R$ 4,00 e agora você precisa pagar R$ 4,50, isso significa que houve uma inflação de 12,5% no último ano. A deflação, por outro lado, é a diminuição geral e contínua nos preços. Ou seja, o poder de compra da moeda aumenta, levando a uma queda no custo de vida. Tendo o mesmo exemplo como base, se você agora está pagando só R$ 3,50 pelo mesmo litro de leite que pagava R$ 4,00, houve uma deflação de 12,5%. Tem um outro termo envolvendo esses conceitos que é a estagflação. Ela se refere a uma situação em que a economia experimenta a inflação e a estagnação econômica de forma simultânea. Ou seja, os preços estão subindo rapidamente, mas a produção e o emprego estão estagnados ou até mesmo em queda. O Brasil já enfrentou a estagflação na década de 80, quando houve uma série de crises econômicas e políticas envolvendo um momento de recessão, elevação dos preços e crise fiscal. A deflação é mais rara no Brasil e geralmente acontece em períodos de recessão econômica, quando a demanda por produtos e serviços diminui e os preços caem. Já os períodos de inflação mais alta ou mais baixa acontecem a todo momento, desde o início da economia brasileira. Para você ter uma ideia, o índice oficial da inflação já chegou a atingir mais de 2.000% ao ano, em 1993. Desde então, o país adota uma série de medidas para reduzir a inflação e estabilizar a economia. Para calcular a inflação, é comum usar um índice de preços, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ambos calculados pelo IBGE. É. Tanto o IPCA quanto o INPC medem a variação dos preços de itens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. É a média de preços dessa cesta de produtos e serviços que resulta nos indicadores. A diferença é que o IPCA é um pouco mais abrangente, medindo a variação de preços com base no consumo de famílias com renda mensal de até 40 salários mínimos, e o INPC até 5 salários mínimos. Hoje, o IPCA é o mais utilizado como referência para metas de inflação e o índice usado pelo governo federal como oficial de inflação no Brasil. Com isso, tanto o governo como economistas, bancos centrais e empresas tomam as suas decisões econômicas. Mas monitorar a inflação também é para você. Uma vez que ela afeta a economia, também afeta o seu bolso. E saber como ela funciona e como é medida pode te ajudar a tomar as melhores decisões financeiras e de vida. No próximo episódio, eu te explico mais sobre isso e te dou dicas para acompanhar a inflação. Até lá!